Música Fala galera, bem vindos ao canal Night Gamers e hoje eu vou mostrar pra vocês aí, finalmente de volta, um Dragon Ball no canal É o Goku Super Saiyajin 3, exatamente, figura lançada pela Bandai, da SH Figuarts Essa é a caixinha, vocês já devem ter visto essa figura por aí, é uma das figuras mais legais de Dragon Ball, na minha opinião Tem aqui atrás o Kamehameha e tal, ele não traz o Kamehameha nessa figura Eu acho que nem precisava também, tá muito bacana essa figura do jeito que tá aqui E essa é a caixa, tá? Vocês estão vendo esse vídeo, eu acho que na terça-feira, eu tô gravando no sábado Porque essa semana vai ter feriado, então, como eu prometi pra vocês, mesmo com feriados eu vou continuar postando vídeos Pra não acontecer como no final do ano, que eu precisei viajar pra resolver umas coisas E acabei deixando vocês um certo tempo aí sem vídeo, praticamente duas ou três semanas Tá? Então esse ano eu tô fazendo diferente, tá legal? E vocês vão ter vídeo sim, normalmente Como vocês podem ver, essa é a caixinha, vamos abrir aqui, já pra gente tirar o blister Tá? Essa figura tá lacrada Eu comprei com a Toy Shop Brasil Mas, galera, eu já aviso mais uma vez, eu comprei faz muito tempo Não sei se ele tem a pronta entrega lá, tá? São figuras que chegam, ainda mais Dragon Ball, chega e acaba muito rápido Como já faz um bom tempo que eu comprei, só ligando lá ou mandando um e-mail pra eles, tá bom? Vamos lá Então tá aí, a espetacular figura no blister, mostrando tudo que traz Traz, no caso, cinco mãos Uma cabeça extra, que eu acho que até ficou mais legal aquela cabeça ali Aquela auréola, né? De anjo Uma base aqui nas costas, vocês estão vendo aqui, essa aqui é uma base E o cabelão Sayajin nível 3, tá bom? Então é isso, galera, não tem muito o que mostrar dessa figura aqui, eu vou só tirar ele do blister e mostrar pra vocês o que ele traz de acessórios bem pertinho, tá bom? Vamos lá Então vamos lá, galera, de cima pra baixo aqui Tá aqui a figura Tá? Logicamente, essa figura tem uma articulação muito bacana, como a galera que já conhece os figuarts aí sabe Porém, essa figura é humanamente impossível você deixar ele em pé Tá? Ainda mais que ele escorrega bastante por causa do peso do cabelo dele, tá? Então vocês estão vendo que o cabelo dele é muito grande, né? Claro, quem conhece aí Dragon Ball sabe Então, ele não fica em pé com uma certa facilidade, não Aliás, eu acho que é muito difícil ele ficar em pé Pode ser que você até consiga achar um ponto, fazer uma posição onde você aproveite o eixo do personagem Então você consegue deixar ele em pé Mas ele não fica com uma facilidade, não Tá bom? Justamente por causa do peso do cabelo Tá? É uma figura que está muito bacana Eu vou mostrar a base já pra vocês Pra deixar ele em pézinho aqui Enquanto eu mostro as outras coisas, tá bom? Vamos lá Bom, galera, então agora sim Vocês estão vendo ali que ele já traz a base da própria figuarts Eu só troquei aqui o miolinho Onde está prendendo ele aqui Eu peguei um dos cavaleiros e prendi ele aqui Porque você precisa quebrar, desmontar e colocar aqui, ó A base dos cavaleiros está aqui É idêntica, né? O plug Então pra não desmontar, porque eu vou guardar novamente na caixa Então eu preferi usar essa que já estava aberta aqui, tá bom? Essa é a única diferença dessa base que a figuarts manda nas figuras E eu acho essencial Mesmo porque essa figura realmente ia ser muito difícil ficar em pé Bom, então vamos mostrar pra vocês aqui a outra face Olha só Tá aqui o outro rosto do Goku Mais agressivo Eu achei realmente aquela lá mais legal Eu achei que essa seria mais legal Mas a boca, assim, tá com muita raiva, né? Então eu não vou deixar aquela que tá lá na figura Mas o acabamento é essencial Mas o acabamento é realmente muito bom Não tenho que reclamar aqui, não, tá? Pra quem não sabe, ela é... Você puxa o rosto da parte da frente Sai o cabelo Toda essa parte que tá aqui é a parte que sai ali No rosto do personagem, tá? Então tá bom Essa aqui foi a cabeça Ele traz também os pares de mãos Essa daqui É a auréola, né? Que você coloca Na cabeça dele Então como eu falei pra vocês Traz os pares de mãos Eu vou mostrar essas duas pra vocês aqui Só pra vocês verem Mais ou menos Opa, caiu uma Mas tudo bem Tá? Olha só Depois vocês vão ver uma tomada melhor De todas essas mãozinhas e acessórios Que não vem lá na figura E por fim Ele traz ainda É... Quatro... Quatro efeitos, né? Olha só que bacana aqui Ele traz quatro Desses efeitos aqui Que é aquele efeito característico do Dragon Ball Quando tá queimando o Ki Fica em volta da figura, né? Realmente muito bacana Um plástico bem resistente, né? Eu só vou ver no manual Deixa eu mostrar aqui pra vocês o manual Pra gente ver como que monta Porque não é tão simples Eu achei que até tinha uma certa facilidade Mas não é tão simples, não Então tá aqui, ó Olha só Traz aqui Toda a posição que você tem que colocar Como encaixar um no outro Tá? E... Ah! Essa pecinha aqui ele traz também Tá aqui, ó Tá? Essa é aquela pecinha ali Olha só Beleza, né? Então tá bom E é isso Aqui tá o manual Tem o manual explicando as figuras Eu não costumo mostrar manual Mas sempre é bom Pra galera entender melhor aí Tá bom? Então tá aqui Bem bacana Então é isso, galera O unboxing tá feito Vamos fazer aí então O review da figura Vou montar tudo aqui Deixar tudo exatamente como está no manual E já volto pra fazer as considerações finais pra vocês Vamos que vamos Bom, galera Agora sim Tá aí o review Do Goku Super Saiyajin 3 Do Dragon Ball Z E vocês estão vendo aí Que eu tô utilizando duas bases Pra facilitar realmente Então uma base é mais do que suficiente É que eu montei A base com o Ki dele, né? Mais poderoso Ali pra vocês verem Como que fica o set montado Essa base que acompanha a figura E a outra eu tô usando só pra apoiar Vocês podem ver que ele não tá nem preso pela cintura Só pra apoiar o personagem realmente Pra ele não escorregar e cair Tá bom? Então com o decorrer do review Vocês vão ver as posições Que eu fiz com o personagem Pra quem não conhece o Goku Ele é um Super Saiyajin Ele veio de um outro planeta Caiu aqui na Terra Criança E essa fase você pode acompanhar no Dragon Ball, tá? No mangá e no anime do Dragon Ball Que é a fase que o Goku é criança E o Dragon Ball Z Já é ele casado e tudo com o filho E ele se transforma pela primeira vez No Super Saiyajin nível 3 Lutando contra o Majin Buu Lembrando que essa transformação Ele não consegue ficar muito tempo transformado nela Porque ela consome muita energia Então ele consegue usar por um período limitado de tempo Onde assim ele se mostra ser o mais poderoso Dos Saiyajins, né? É claro que quem conhece Dragon Ball Sabe que depois tem diversas outras Formas aí De transformação do personagem Inclusive dele com o Vegeta e tal Tá? Então o personagem Ele tá muito bem representado nessa figura, tá? Ele tá assim com uma cor de roupa Um pouco diferente Eu não sei Se o laranja da roupa dele É... Demonstra como é o laranja do anime Tá? Ele tá um pouco mais escuro A tonalidade tá um pouco mais escura Mas o que chama atenção realmente São as sombras da face, né? E também do cabelo Como vocês podem ver aí As botas e as dobras de roupa São incríveis Porque eu nunca vi tanta dobra assim Numa roupa como a gente vê No Dragon Ball, né? Nem os samurais, ninjas É... Que a gente acompanha em outros animes Ou... Mesmo em filmes Não tem tanta dobra assim Então por isso que tá muito legal nessa figura Já tá nas cores padrão aí Do Kakaroto, né? E infelizmente ele não traz realmente O Kamehameha Ficou faltando nessa figura Tá? Depois eu vou trazer um outro Goku Super Saiyajin Que eu acho que eu não mostrei aqui No canal ainda Tá? Tem mais uma figura pra mostrar pra vocês E é isso Não tenho muito mais o que falar Sem spoiler aí O tão querido e amado Dragon Ball Z É... Com certeza um dos Animes mais legais, né? Um dos animes que marcaram aí A minha infância Eu tenho inclusive todos os mangás também Tanto do Dragon Ball Como do Dragon Ball Z Eu acho assim Um anime que marcou realmente Uma época aqui no Brasil, né? Tem muitos fãs Dessa série tão querida E as músicas são legais E é aquilo que eu sempre Quando eu faço um review de Dragon Ball Eu falo Pra quem não tiver paciência De assistir os quase Mais de 300 episódios aí Do Dragon Ball Z Assistam o Dragon Ball Kai, tá? Tá de uma maneira super bem reduzida Tá? Apenas com 100 episódios, né? 99 é 100 episódios E conta os melhores momentos Tem um monte de coisa Que deixaram de fora Muitos fãs não gostam Por causa disso Tá? Mas o anime tá muito bacana Pra quem quer conhecer E não tem tanto tempo Hoje em dia Aquela correria, né? Quer conhecer a série E não consegue Então o Dragon Ball Kai É realmente recomendado Pra que você fique por dentro Da série Dragon Ball Z Como vocês podem ver aí A articulação dessa figura Ela é excelente Porém Dependendo da posição Que você vai fazer Com certeza O cabelo dele Vai atrapalhar sim O cabelo dele é muito pesado É um plástico bem resistente É um plástico mais pesado Que o resto da figura Portanto Qualquer posição É aconselhável Você fazer ele Utilizando essa base Que acompanha a figura Tá? A base que acompanha a figura É mais do que suficiente Para que você consiga Fazer posições Bem legais aí Com o personagem E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Nessa terça-feira Aqui em São Paulo Já tá começando A ficar com clima de chuva E a gente vai se falando Durante a semana aí Se você não curtiu A página do Facebook Curtam lá a página Tem aí o link Na descrição do vídeo É só clicar aí A gente pode conversar Um pouquinho mais por lá também Deixa o seu like aí O seu favorito E até a próxima galera Até mais Tchau